Você já ouviu falar sobre propósito produtivo? É isso mesmo, propósito produtivo. A maioria das pessoas, elas saem para trabalhar, elas saem para produzir, por conta de uma única recompensa. Qual é a recompensa? O salário, o dinheiro. Eu tenho, nos últimos anos, depois que o meu filho nasceu, esse menininho lindo aqui, que está ali brincando, eu descobri que a minha prioridade, ela não era mais a questão financeira. Eu descobri que eu poderia trabalhar por um propósito, ajudando pessoas, auxiliando pessoas, ensinando aquilo que foi uma virada de chave muito grande na minha vida depois da licença maternidade. Eu tenho esse filhão lindo aqui e muitas coisas mudaram depois que ele nasceu. Eu passei por uma demissão e, assim, foi muito difícil, porque nós morávamos em um outro estado e a gente não tinha ninguém de família perto. E eu tinha um ótimo salário, eu tinha uma ótima posição e eu nunca tinha passado por uma demissão antes. Então, aquilo mexeu muito comigo, mas foi maravilhoso, porque equilibrou e ajustou as prioridades, as novas prioridades da minha vida. Foi então que eu conheci o mundo digital, o marketing digital. Eu comecei a estudar, eu lembro, o Thomas era bebezinho ainda e eu estudava e tudo aquilo parecia tão difícil para mim. Minha cabeça doía de tanto que eu estudava e eu buscava aprender mais e mais. Naquela ocasião, há cinco anos atrás, eu não queria aparecer nas telas aqui, igual eu estou nesse vídeo hoje, aqui no meu canal, aqui no Instagram. Eu queria ficar nos bastidores. E aí eu comecei a estudar a parte estratégica, eu comecei a me posicionar e a apoiar outros especialistas que queriam estar em frente às câmeras, que tinham conteúdo para isso. E eu fui desenvolvendo e crescendo e trabalhando mais próxima do meu filho, do meu marido, da nossa casa. E eu fui descobrindo que eu poderia trabalhar, produzir com um propósito aonde a minha recompensa passou a ser financeira sim e também de transbordo, de apoio, de satisfação por poder servir as pessoas com tudo aquilo que eu estudei, com tudo aquilo que eu desenvolvi, com tudo aquilo que eu faço. E desses anos para cá, eu tenho ajudado pessoas comuns, pessoas que desejam também trabalhar com liberdade geográfica. Olha meu marido gravando ali uns stories. E o Thomas aqui. Trabalhar com liberdade geográfica, trabalhar com satisfação, trabalhar com qualidade de vida. E aí eu criei um programa de educação continuada do mundo digital. Esse programa se chama Eu Quero Ser Digital. Aonde durante um ano você pode estar comigo. Comigo e com tantas pessoas. Hoje eu moro aqui em Portugal. Estou aqui na Praia das Maçãs, aqui em Sintra. Não sei se você conhece, se você já visitou aqui. Ou se você é daqui ou não. Isso para mim antes era tão surreal. Para mim era assim... Eu não conseguia associar trabalho à qualidade de vida. Associar trabalho a tempo com a família. Eu não... Era uma coisa que eu não enxergava dessa forma. Para mim era impossível. Só que por conta de algo tão delicado, né? Que foi a minha demissão depois da minha licença maternidade. Eu comecei a descobrir um novo sentido. Para que eu pudesse produzir. Produzir com alegria. Produzir com satisfação. Então eu quero ser digital. Você vai aprender a ter autonomia. Às vezes você fica dependendo de alguém para usar a internet. Você vai aprender a usar a internet sem depender de ninguém. Os aplicativos. Os ambientes. Você vai se conectar com várias pessoas ao redor do mundo. Porque dentro dos nossos encontros. Que são dois encontros ao vivo por mês. Quinzenais, né? Eu falo que as nossas salas são multiculturales. Por quê? Tem pessoas de diversos lugares. Então esse é um ganho também maravilhoso. As pessoas compartilhando as suas histórias. Avançando. Conhecendo o digital. Uma outra coisa que você vai aprender dentro do Eu Quero Ser Digital. São várias atuações. Não é só um youtuber. Não é só um especialista. Um professor. Um técnico. Tem muitas profissões. Que eu vou te apresentar. Vou falar sobre elas. Durante as aulas. E você vai poder conhecer mais. E por que é um programa de educação continuada e não um curso? Porque essa proximidade que nós temos duas vezes por mês. Isso não tem preço. Isso é maravilhoso. E o mundo digital eu falo que é um organismo vivo. Porque sempre tem uma atualização. Sempre tem uma informação nova. Então eu quero sempre te manter atualizado. Te manter atualizado. Então nós estaremos duas vezes por mês juntos. E tem mais. Dezenas e dezenas e dezenas de aulas disponíveis. Aulas que eu já fiz. Nas minhas mentorias. Aulas gravadas. Que você, assim que se inscrever no link aqui embaixo. Você já vai ter acesso. Já vai poder se organizar por aí no seu tempo. Nos dias que você pode. E o tempo que você pode. Para você já ir estudando. Já ir assimilando essas possibilidades do digital para a tua vida. Para os teus projetos. Para o teu propósito produtivo. Então não tenha medo de aprender o novo. Não tenha medo da internet. A internet é uma grande aliada. Se você sabe se posicionar. E o marketing digital. Ele é um meio para você levar a tua mensagem. Para você deixar um legado. Para você apoiar profissionais. Em alguma das profissões que eu vou te mostrar aqui dentro também. E aí eu criei um canal no Telegram. Exclusivo para os alunos do Eu Quero Ser Digital. Então por lá eu tiro dúvidas. Por lá eu envio os links de acesso. Por lá a gente troca informações. Então se você deseja imergir no digital. Trabalhar com um propósito produtivo. Conhecer. Eu tenho muitos alunos que são experientes na vida. E iniciantes no digital. São pessoas mais velhas. A maioria acima de 45 anos. 60, 70. Já tive uma aluna de 81 anos. Como eu tenho alunos jovens também. Mas. Seja você mais jovem. Seja você mais velho. Aqui no Eu Quero Ser Digital tem espaço. Para você desenvolver e abrir. Expandir a expandir a tua mentalidade. O investimento. Ele é muito, muito menor. Do que você pode imaginar. Clique aqui embaixo. Para você ter todas as informações. E para você vir. Para o Eu Quero Ser Digital. Eu sei que vai ser uma experiência maravilhosa. Porque eu ensino o marketing digital. Com a inteligência emocional. É o marketing digital humanizado. Com valores. Com princípios. E vai ser muito bom. Então é isso. Deus te abençoe. Até um próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. E aí Obrigado.